Bom, já que o Constantino foi para uma linha filosófica, como ele falou, e cobriu o assunto desse ponto de vista, eu vou para uma linha bem chão mesmo aqui e começo apresentando, para quem não conhece, esse tal André do Rap. Esse tal André do Rap é um líder do PCC, condenado em segunda instância para o tráfico internacional de drogas e já tinha ficado foragido por quatro anos. Ficou no Bem Bom lá há quatro anos. Foi encontrado no ano passado numa casa muito luxuosa, num condomínio muito luxuoso em Angra dos Reis, onde a polícia apreendeu, entre outras coisas, dois helicópteros. Dois helicópteros. Um avaliado em sete milhões de reais e ou uma lancha de 60 pés. Aliás, ele só foi preso por causa da compra dessa lancha nova. Ele tinha uma velha, resolveu comprar uma nova e o laranja que comprou a tal da lancha deixou rastros suspeitos e por isso a polícia conseguiu prendê-lo. No ano passado, não faz nenhum ano. E agora, para disfarçar essa fortuna toda, ele dizia que trabalhava com organização de shows, de funk, de rap, daí o apelido dele, André do Rap, e também que agenciava jogadores de futebol e artistas famosos. Tudo isso para disfarçar o dinheiro do tráfico. Então esse é o André do Rap. Agora, o que aconteceu com o André do Rap é, na minha opinião, igual o que acontece com o acidente de avião. Foi preciso uma sucessão de erros e uma sucessão até de azares para que isso acontecesse. Então, só para relembrar, como é que foi essa história? Esse dispositivo aí, que prevê a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, não estava no pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro. Ele foi colocado pelo Congresso com um pretexto nobre, que é o de não deixar um preso pobre, sem advogado, mofar na cadeia para o resto da vida, lá esquecido. Então, esse dispositivo de relembrar, de reagumentar, de defender se fosse o caso da prisão a cada 90 dias, serviu para isso, para não deixar o preso mofar na cadeia, o preso pobre. Só que foi um dispositivo, uma emenda tremendamente mal escrita, tremendamente mal feita e que não via gradação, não contemplava nenhuma gradação. Então, não tinha preso mais perigoso, menos perigoso, era tudo igual. Não tinha, por exemplo, o preso que foi condenado em primeira instância, em segunda instância, tudo igual. Não tinha se o preso era rico e tinha risco de fugir, tudo igual. Então, essa emenda não contemplava nenhuma gradação. E, inclusive, por causa disso, o então ministro Sérgio Moro pediu que ela fosse vetada. E o presidente Bolsonaro disse que iria vetar, só que na última hora roeu a corda, não vetou a pedido de congressistas. Interessados, certamente, na própria pele e não nos pobres sem advogados. Então, o presidente Bolsonaro também contribuiu para isso, é importante lembrar, ao não atender o pedido de veto do ex-ministro Sérgio Moro. E daí o que aconteceu? Aconteceu que aparece um advogado, como, claro, muito bem pago, defendendo um traficante muito rico, e daí ele encontra um ministro, Marco Aurélio, que tem uma interpretação mecanicista da lei, e acontece o desastre. A fórmula está dada, né? E agora o pleno, o plenário vai tentar resolver esse negócio, e eu acho que a solução é a que, uma das soluções possíveis, é uma das que sugere o ex-ministro Sérgio Moro. Ou seja, altera-se aí esse dispositivo, ou melhora-se esse dispositivo, de maneira que o fato de um juiz não analisar a cada 90 dias a prisão preventiva, não torna essa prisão preventiva automaticamente ilegal, e, consequentemente, solta o preso. Não. O que deveria ser feito, então, seria, se o juiz não analisa a cada 90 dias, ele deve ser instado pela defesa, provocado pela defesa, solicitado pela defesa, a analisar o juiz de primeira instância, e não o STF sair soltando traficante à torta direita. Até porque agora vai ter uma corrida, né, de advogados e de traficantes na porta do gabinete do ministro Marco Aurélio. O comparsa do tal do Rap, do André do Rap, já está na fila aí.